Música Indo para o sertão novamente, jogar um pouco aqui pessoal Vou mostrar aqui um pouco do sertão e do Renegade Seja bem-vindo, se inscreve, curte, comenta Hoje é domingo Cinco e meia da tarde Dia 31 Ontem choveu muito Estou como passageiro hoje Olha o espaço que fica aqui atrás Olha o dirigindo Fica um espaço enorme E aí Vamos lá. 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 A minha direita é Canidé, que é uma estátua lá do São Francisco. Eu acho que é a segunda maior estátua. Qualquer dia eu vou mostrar pra vocês. Aqui à direita é onde eu estou ali naquelas pedras, naquele sítio. Fica bem ali naquelas pedras, naquelas pedras, andei no cavalo. E aí, E aí, E aí, e aí, Já tá ficando verde aqui, ó Já tá ficando verde aqui 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 Espero que tenha gostado desse vídeo Tá ficando verde aqui Deixa eu ver se tá tendo jogo mesmo Espero que tenha gostado do vídeo Fiquem com Deus E falou, pessoal Tchau 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 Tchau